E nós estamos no período mais seco do ano, aqui em Brasília a estiagem já passa de dois meses. A temperatura baixa exige alguns cuidados com o meio ambiente, mas também com a saúde respiratória. Já são mais de 65 dias sem chuva no Distrito Federal. A umidade relativa do ar varia entre 30 a 70%. A Organização Mundial da Saúde define que a porcentagem ideal para o bem-estar humano é de 60%. Com o tempo seco, o desconforto é quase imediato. Garganta irritada, pele ressecada, sangramento nasal, fadiga e doenças como asma e rinite. De acordo com a autorrinolaringologista, a baixa umidade do ar faz com que o nariz trabalhe de forma mais intensa, a fim de recuperar a hidratação do corpo. A saída é tomar algumas precauções para preservar a saúde. Em geral, o que a gente orienta é o uso de protetores solares, hidratação nasal com soro fisiológico, evitar se expor ao sol entre os horários mais quentes, que são depois de 10 horas da manhã até 3 horas da tarde, e beber pelo menos 2 litros de água. Em época de síndromes gripais, o cuidado deve ser redobrado. Um dos meios de proteção é a vacina contra o vírus da influenza. A campanha começou em abril. Antes, acessível apenas para grupos de maior risco. Agora, a vacina está disponível de forma gratuita para todos a partir dos 6 meses de idade. Outro sinal de alerta do tempo seco é o incêndio florestal. O Cerrado é um bioma propenso para as queimadas. Na capital federal, de maio para julho deste ano, a dimensão atingida pelo fogo chegou a 889 hectares. Por isso, alguns cuidados são necessários. Evitar queima de resto de resíduos. Condutores. A gente tem aqui extensões de rodovia grande. A gente tem a BR-020, que passa pelo Parque Nacional e passa também pela Ezecai, que é outra unidade de conservação bastante grande. Então, os motoristas teriam o cuidado de não lançar bituca de cigarro, nem nada disso. Buscar fazer um trabalho preventivo de conscientização para evitar a piromania, ou seja, aquelas pessoas que colocam fogo de forma intencional.